Silvano Sales, o cantor apaixonado CobraDownloads.com, o sucesso da internet Te dei meu coração, já mandei cartas, te dei flores E você ainda quer brigar comigo Eu me humilho, me declaro e você em troca só me dá castigo Eu não aguento não, o meu pobre coração Hoje eu acordei mais cedo, me olhei pelo espelho e vi Tava morrendo de amor Quando digo que é verdade, você diz que estou mentindo Eu resolvi parar, não basta nisso de uma vez por toda Por favor não ligue, já estou com outra Que me dá carinho, amor e atenção E você não deu não Sua mãe falou, que quando me pertenceria na maluco Falei que não é digno, meu amor Pagou pra ver, quebrou a cara Eu resolvi parar, não basta nisso de uma vez por toda Por favor não ligue, por favor Por favor não ligue, já estou com outra Por favor não ligue, já estou com outra Que me dá carinho, amor e atenção E você não deu não Eu me humilho, me declaro e você em troca só me dá castigo Eu não aguento, meu pobre coração Hoje eu acordei mais cedo, me olhei pelo espelho e vi Tava morrendo de amor Quando digo que é verdade, você diz que estou mentindo Eu resolvi parar, não basta nisso de uma vez por toda Por favor não ligue, já estou com outra Que me dá carinho, amor e atenção E você não deu não Sua mãe falou, que quando me pertenceria na maluco Falei que não é digno, meu amor Pagou pra ver, quebrou a cara Eu resolvi parar, não basta nisso de uma vez por toda Por favor não ligue, já estou com outra Que me dá carinho, amor e atenção E você não deu não Sua mãe falou, que quando me pertenceria na maluco Falei que não é digno, meu amor Pagou pra ver, quebrou a cara 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 Pagou pra ver, quebrou a cara